Opa, meu nome é Alexandre Rodrigues e eu estou aqui na fábrica da PPA. Quero te mostrar todos os bastidores dessa fábrica. E o melhor, é 100% brasileira e com tecnologia para o mundo inteiro. Vem comigo! Estou com o Gilberto Castilho, ele que é técnico de suporte, vai nos apresentar o que tem nos bastidores dessa indústria. Gilberto, são quantos anos de história? São 36 anos de história de PPA. Olha que maravilha, são quase quatro décadas de soluções aí para o Brasil. E hoje não somos mais só PPA, somos grupo PPA. Incorporamos as marcas PPA, Citrox, GCP, Celtron. Cada uma delas num segmento diferente. Maravilha! Essas marcas já são bem conhecidas no mercado nacional também. Todas elas são marcas consagradas aqui no nosso país e nós estamos levando também para fora agora, como um grupo, todas essas unidades. PPA, aqui é onde nós estamos hoje, que temos o prazer de recebê-lo. Nós trabalhamos a parte de cancelas, portas sociais, automatizadores para qualquer tipo de portão. Basculante, pivotante, deslizante. Então, esse é o Parque Fabril, principal nosso hoje, daqui nascemos para o mundo. Como é que é feito a entrega, né? Como é que é feito o processamento? Porque, assim, eu acredito que uma fábrica como essa deve ter um estoque gigante para poder suprir... Aí é uma coisa legal de você perceber. Nós não temos estoque gigante de nada. Nós trabalhamos e somente produzimos aquilo que o nosso cliente já comprou. Olha que legal! Então, o que você vai ver hoje, né, na nossa expedição e não no nosso estoque, é o que alguém comprou. Então, nós trabalhamos pelo sistema Just-in-Time, nós trabalhamos 100 grandes estoques na linha e vamos recebendo continuamente as peças para manter a fábrica rodando diariamente. Como é os ouvidos da fábrica para aquela pessoa que está lá do outro lado, o instalador, o próprio distribuidor? Como ficam os ouvidos para tentar um pequeno detalhe de uma dica, uma sugestão, até mesmo ouvir um problema? Como é que a fábrica pensa nesses critérios? O todo o tempo, nós temos toda uma comunicação através das redes sociais, onde é muito importante a opinião do nosso cliente consumidor. Porque é ele que norteia para onde nosso produto caminha. Então, ele nos dá a informação de onde atacar para melhorar e nos dá a informação de quais são os seus anseios. E assim nós vamos trabalhando, renovando, apresentando novas soluções. O que tem de atual que vai, de fato, impactar o mercado brasileiro e também outros países? A PPA já vem impactando o mercado com os automatizadores ultra rápidos, a linha de automatizadores Jetflex. Nós já temos experiência de 15 anos no mercado com essa linha de produtos. São os mais rápidos, com devido respeito a todos, do mundo. É em questão de velocidade para abrir e fechar um portal. E trazendo aquilo que é novidade no mundo inteiro, automatizadores da linha Brushless. Em 24 volts, inclusive. Você pode fazer uso do seu smartphone, você pode fazer uso do controle remoto, você pode fazer uso do seu rosto por biometria, da forma como você quiser. O que estamos inovando? Nós já temos produtos hoje que já vêm com equipamento de Wi-Fi incluso. Então, isso só está trazendo mais comodidade e conforto para os nossos clientes. Nós contamos com aproximadamente 400 distribuidores a nível nacional, fora a nossa rede externa. E desses 400 distribuidores, são mais de 200 mil parceiros revendedores que vão prestar esse suporte ao nosso cliente final. E o nosso distribuidor oferece continuamente treinamento dentro das distribuidoras para que o nosso parceiro, para que o nosso revendedor esteja sempre atualizado com o melhor da nossa tecnologia. Para que o cliente receba o melhor do meu produto. Gilberto, eu quero te agradecer por ter feito parte de um pouco dessa história, de poder mostrar para as pessoas cerca de 40 anos de tecnologia para poder alcançar não só o Brasil, mas o mundo também. O mundo também. Nós é que agradecemos a oportunidade de recebê-lo. Para nós é uma honra poder mostrar um pouco do nosso trabalho a você e ao seu público. Muito obrigado por ter nos visitado e espero que a gente se veja várias vezes ainda. Maravilha. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha. 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 Obrigado.